Eu precisei parar, e a razão dessa pausa foi simples, mas muito profunda. Eu precisei me reconectar comigo mesma. A verdade é que, por um bom tempo, eu estava seguindo em frente, sem realmente saber para onde estava indo. Início de 2020, eu me casei, e dez dias depois do nosso casamento, nós viemos morar aqui na Irlanda. Decidimos deixar o Brasil para viver um sonho que tínhamos em comum desde a infância, que era morar fora, viver novas experiências e viajar o mundo. Mas o que eu não esperava era que essa jornada iria me levar a uma descoberta muito profunda e dolorosa. Longe de casa, todos os meus conflitos internos, que antes eram camuflados com a correria do dia a dia no Brasil, vieram à tona. Eu me senti perdida, angustiada, insegura, e muitas vezes me questionava qual era o meu propósito de vida. Foi então que decidi fazer uma pausa. Decidi parar e me permitir sentir. Percebi a importância de olhar para dentro e reconhecer minhas emoções, meus desejos mais profundos e meus medos mais intensos. Foi então que decidi buscar ajuda profissional e me comprometer com a terapia. Decretei para mim mesma que só pararia quando estivesse verdadeiramente pronta, quando recebesse alta. Essa jornada tem transformado completamente a minha vida. Eu aprendi e ainda estou aprendendo a me amar, a aceitar as minhas imperfeições, a aceitar a minha história. E eu estou descobrindo uma versão muito mais autêntica, verdadeira, mais compassiva, uma versão mais corajosa, que quer enfrentar os desafios, sabe? Mesmo com medo, está sendo um processo muito lindo. Como minha vida mudou nesse período? Como estou amando essa minha nova versão? É claro que ainda tenho muitas coisas para mudar, muitas coisas para melhorar. A vida é uma jornada tão linda e quando aprendemos a amar o processo, tudo se torna muito mais leve. E por que não compartilhar essa minha jornada com você? Uma jornada de imperfeições, vulnerabilidade e crescimento fora da zona de conforto morando distante da família e amigos. Então, agora eu bato o martelo e decreto oficialmente. Eu voltei. Agora para ficar. Obrigada por estar aqui e por assistir esse vídeo. Vejo você novamente. E aí E aí Obrigado.